O Festival Internacional de Artes Cênicas está em cartaz no CCBB, com preços populares. A oitava edição do Sena Brasil Internacional une teatro e dança em espetáculos de artes cênicas produzidos no Brasil, Argentina, França e Estados Unidos. Entre as atrações internacionais, o afrofuturismo em movimento com Black Hole Trilogy and Triathlon, do premiado coreógrafo americano Chamelle Pitts, que divide o palco com a bailarina goiana Mirelle Martins. Já entre as produções brasileiras, Altamira 2042, com direção e performance de Gabriela Carneiro da Cunha. O espetáculo reproduz em caixas de som, vozes de pessoas prejudicadas, como a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A programação do Festival Sena Brasil Internacional você encontra no site culturabancodobrasil.com.br. E a programação cultural do fim de semana também tem show de Marcelo D2 e BK no quilômetro de Vantagens Hall. Na dobradinha de sucesso do rap nacional, o público vai curtir hits do álbum Amar é para os Fortes, de Marcelo D2. E o som de gigantes, segundo o álbum solo, que dá nome à turnê de BK. Nas ruas olhando no olho, encontrei mais brilho que em ouro, vejo perigo a frente... A festa do rap nacional com Marcelo D2 e BK acontece amanhã, a partir das 10 da noite, no quilômetro de Vantagens Hall. Fica na Avenida Ayrton Senna, 3000, na Barra da Tijuca. E depois do intervalo, um festival com muito rock, reggae e rap. E a nova turnê do Skank. Me espera aí, eu volto já. Como nasce um campeão? Como se chega à vitória? É através da determinação? Da rotina? Do treino? Da paixão? Ou simplesmente com raça? Um campeão nasce com preparo. Esteja preparado para vencer? Arroz, um campeão para todos os campeões. É da Bastol. Carnes selecionadas. Atendimento especial. Encontros marcantes. Onde os grandes negócios acontecem. Porque celebrar é preciso. Para nós, churrasco é mais que tradição, é arte. Churrascaria Vento Aragão. A arte de fazer churrasco. Avenida Rebouças, 1001 Jardins. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure um hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da Rede CNT. Cada vez mais perto de você. Um encontro de diversas tribos. O Festival 3R, Rock, Reggae e Rap, acontece neste domingo em Niterói, região metropolitana do Rio. A terceira edição do Festival 3R, Rock, Reggae e Rap, apresenta oito grandes shows, com mais de 12 horas de música. O rap marca presença com artistas da nova geração, como Costa Gold e Djonga. Já a grande atração do reggae é a banda Nath Roots, com o show do seu último álbum, I Love. No comando do rock, a cantora Pitty apresenta a Matriz, quinto álbum de estúdio lançado há dois meses. O festival 3R acontece neste domingo, a partir do meio-dia, no caminho Niemeyer, em Niterói. Fica na rua Jornalista Coelho Neto, no centro, em Niterói. Um presente para matar as saudades dos fãs. A banda Skank faz show da nova turnê com os sucessos dos três primeiros álbuns da carreira. Os três primeiros, álbum lançado ao vivo em outubro do ano passado, relembra canções de quase três décadas de carreira da banda Skank. No repertório do show, hits como Garota Nacional, Baixada News e Tão Seu. O show da banda Skank acontece neste sábado, às nove da noite, no Vivo Rio. Fica na Avenida Infante Dom Henrique, 85, no Parque do Flamengo. Gostou das dicas? Então participe você também. Envie a sua sugestão para o e-mail noticiasrj.com.br. Eu volto na segunda-feira e espero você. Um bom fim de semana e até lá! CNT Notícias Oferecimento Abov Seja um campeão Use Abov Abov Use Abov Tchau, tchau.